Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na Clínica Vida eu sempre vim entrevistar o Dr. Sebastião Maurício Bianco, psiquiatra do programa Nossa Casa, já de tantos anos. Eu falo tantos anos porque já o programa está completando 12 anos, né? Então ele faz parte. Precisou, Dr. Bianco? A gente corre. Mas hoje eu estou aqui não para entrevistar o Dr. Sebastião Maurício Bianco. E hoje eu vim entrevistar a Dra. Isabela Tostes, dermatologista. Então hoje na clínica nós temos Dr. Sebastião Maurício Bianco, psiquiatra, nós temos ginecologista e agora uma dermatologista. E a Clínica Vida é uma clínica já, vou falar assim, antiga, né? Então muita gente conhece. Agora nós vamos apresentar então a dermatologista para todos vocês e quando precisar do dermatologista nós temos aqui. Vamos procurar saber a respeito de plano de saúde. Será que ela atende, por exemplo, pela Unimed e alguns outros planos? Porque o que que acontece? Sempre que eu entrevisto um cirurgião plástico, dermatologista, psiquiatra, cardiologista, pergunto, já ligam para mim, atende pelo plano de saúde, Itamires? Nem sempre a gente pergunta, né? Porque o nosso, o meu intuito é chegar e conversar com o doutor e passar e responder as perguntas que as pessoas mandam. Eu estou, aliás, com um estoque lá já de perguntas para cardiologista, né? Então eu vou trazer, se a Norte mandou quatro e-mails para mim já durante a semana, da semana passada, durante a semana e que eu tenho que procurar um cardiologista também para responder umas certas perguntas. Principalmente pessoas cardíacas, problemas inverno e coração, né? Muitas vezes a gente fala assim, será que é verdade que as pessoas infartam mais fáceis? Então tudo isso a gente vai procurar discutir. Mas hoje nós vamos falar de beleza, né? Existe coisa mais gostosa que falar de beleza? É muito bom. E a doutora Isabela, então, nós vamos fazer uma apresentação. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Itamires. Tudo bem. Nossa, eu, a gente, nós procuramos fazer, não, acho que todo mundo faz isso, nós temos ideias, nós vamos receber a tal pessoa, né? Então, aparece uma menininha, né? Como é gostoso a gente ver tanta gente jovem, formada já na área, né? Trabalhando, trazendo o seu trabalho, trazendo os seus conhecimentos. E você veio da onde? Você é da onde? Foi estudar onde? E voltou. Na verdade, eu sou apucaranense, nasci em apucarana. Não é de Morama, então? Não. Daí eu fiz a minha graduação tudo em Maringá, na UEM. Depois eu vim pra cá, casei, né? Vim pra cá com o meu esposo e acabei me especializando em Dermatologia em Bauru. Daí você foi pra Bauru? Fui pra Bauru. Então, eu tô recentemente voltando de Bauru. Vamos lá. Você, na área da Dermatologia, o que você faz? Bom, a Dermatologia é uma especialidade bem ampla, né? A gente fala que a gente trabalha com três linhas. A de clínica, né? Que aborda doenças de pele, não só pele. Cabelos e unhas também fazem parte da abordagem do Dermatologista. E a gente também aborda a parte cirúrgica, né? Câncer de pele, pequenas cirurgias. E a cosmetria, que envolve a questão de estética, que a gente fala, né? Desde tratamento com peelings, toxina, preenchedores e tratamentos pra melasma, manchas. A questão de abordar o envelhecimento, né? Pra envelhecer da melhor maneira. A questão da parte estética. Hoje, na área de cremes, vamos falar dos cremes, né? Pra que todo mundo possa entender. Avançou bastante? O creme dia, creme noite. É, creme é uma coisa assim, que direto os laboratórios lançam novidades, prometendo assim, né? A fórmula da juventude. Então a gente tem muitos cremes muito bons. Eu acho assim, creme faz parte da rotina. Eu falo pras minhas pacientes, pros meus pacientes também, que os homens também estão procurando bastante, né? Consulta com o Dermatologista. Que assim, creme não faz milagre, né? Ele faz parte da rotina, a pessoa tem que usar no dia a dia. O creme, o principal anti-envelhecimento é o filtro solar ainda, né? Então você não usa nada, mas é só o filtro solar. Não é o melhor, é usar só. Lógico que a gente indica outras coisas, mas já é alguma coisa. Porque não adianta nada passar creme pra noite, creme pro dia e não usar o filtro solar. Então, assim, ajuda. Ele é associado com os tratamentos que a gente oferece. Ele potencializa o tratamento, mas dependendo de cada caso, a gente já indica algum procedimento, como uma toxina, um preenchedor, pra até, inclusive, a gente já usa toxina de forma profilática, pra evitar que a pessoa fique já marcada. Então, o creme é muito bom, mas sozinho, às vezes, ele não ajuda, dependendo de cada caso, da idade, enfim. Mas é óbvio que eu sempre receito os creminhos aqui. É bem, ela falou mesmo, creme não faz milagre. Muita gente acha, se eu passar creme de dia, de noite, nossa, eu vou chegar aos 90 anos, não tenho rugas. Que bom se fosse... Infelizmente, ainda não acharam, estão pesquisando, ainda não acharam creme com essa maravilha. Só bisturi pode retardar mesmo as rugas, né? Será? Depende. Assim, o bisturi, a gente fala que, assim, existem casos, assim, importantes de envelhecimento, de dano pelo sol, de flacidez, que eu já chego e já falo, assim, é geralmente a cirurgia mesmo. Mas muitos pacientes não querem ou têm medo de submeter uma cirurgia ou a gente quer postergar. Daí que entra o dermatologista realizando preenchimento, toxina, laser, né? E outros tratamentos aí pra poder postergar e a pessoa ou não fazer se ela não tiver vontade ou medo, né? Ou então fazer bem lá pra frente, entendeu? Então, a gente tem, assim, essas possibilidades com o tratamento dermatológico. Eu concordo com você. Mas é uma parte do nosso corpo. Eu tenho receio. Eu tenho. Eu sempre falo. Eu não estou tendo coragem. Mas nós temos um grande receio de mexer no rosto. Porque eu sempre falo que se você chega perto de alguém, o que vai aparecer primeiro? É seu rosto. Nosso cartão de visita é o rosto. E se você vai fazer uma cirurgia plástica, que essa cirurgia plástica não foi uma cirurgia bem sucedida, eu já vi cirurgia plástica que a pessoa não conseguia fechar o olho. É horrível. Horrível. Outras ficam tão puxadas que já nem parece mais a Tamiris, né? Parece uma prima terceira dela. Mas, enfim. Então, tem cirurgias plásticas no rosto que se fazem que deformam, não ajudam, só complica. Sim. Na verdade, quando tudo que é bem indicado, que é feito visando a naturalidade, dificilmente vai criar um resultado artificial. Procurar ser partícula natural. Inclusive na cirurgia plástica. Eu não sou contra a cirurgia plástica de forma alguma. Mas até os procedimentos dermatológicos, eles não são isentos de complicações, não são isentos de dar um inchadinho. Alguns são até, inclusive, até um pouco agressivos. Então, não é qualquer paciente que vai, assim, ter até, assim, digamos, ter vontade de submeter. Depende também do dia a dia. Se a pessoa vai ter um evento, se a pessoa tem um trabalho que é muito exposto. A gente tem que trabalhar tudo isso com o paciente, né? Se ele realmente quiser fazer um tratamento, de repente, um laser ou um peeling médio, ele tem que saber que ele vai ficar alguns dias um pouco inchado, um pouco vermelho. De repente, ele tem que desmarcar ali alguma coisa, tirar uns dias, fazendo pelo menos com um mês de antecedência de algum evento importante. Então, a gente nunca indica nem toxina pra quem, ah, eu tenho um casamento esse fim de semana, vou fazer toxina. Primeiro que não vai dar tempo de fazer o efeito, né? E segundo que se ficar alguma simetria, alguma coisinha ali que a gente fala que a gente tem que dar uma complementada, porque o ser humano é assimétrico, ele não é totalmente igual de um lado pro outro, às vezes força um pouquinho mais ali, precisa dar uma complementada. Tem que ter um tempo pra poder ele ficar pronto e bonito pro dia do evento, né? Agora, a questão de complicações. Mesmo fazendo com médicos, né? Especialistas, tudo, ninguém tá livre de ter uma complicação. A diferença é que o médico, ele tem competência de cuidar do paciente no pós, né? Então, se vai fazer um peeling, pode acontecer de, às vezes, responder um pouco mais do que o além. O médico é o profissional mais preparado pra poder lidar com o pós, cuidar das complicações também. Não quer dizer que não tem complicação, ninguém tá livre de ter complicação. Tem os fatores individuais, de pessoas que têm alergias, tudo. E também tem a questão da expectativa do paciente. Se o paciente também tá com uma expectativa muito além, tudo melhora. Mas, às vezes, não vai conseguir rejuvenescer 30, 40 anos. Então, tudo tem que ser conversado. Agora, realmente, essa questão de inchar, ficar feio, às vezes, até eu brinco com as minhas pacientes. Você tem que, primeiro, às vezes, ficar um pouquinho feia pra depois ficar bonita. Não adianta. Tanto o procedimento dermatológico quanto a cirurgia, ele tem essa questão. Então, tem que sempre estar preparando e esclarecendo bem o paciente. Olha, pode acontecer isso. Então, o paciente que se submeter a um procedimento dermatológico ou uma cirurgia plástica, ele tá ciente. Mas, a gente sempre busca o resultado mais natural possível. A gente, hoje em dia, a gente não preenche mais direto no suco, por exemplo. A gente visa preencher outros lugares, que, às vezes, o paciente, ah, minha queixa é aqui, eu tô com o suco fundo aqui. Ele não imagina que, de repente, a gente fazendo um pouquinho de sustentação aqui, já vai amenizar aquele suco. Sem precisar encher de produto ali, ficar um resultado artificial, que a gente fala com a boca meio bico de pato. Então, hoje, a medicina, a dermatologia, a questão estética tá avançando muito. Cada vez a gente estuda mais e a gente vê que, assim, olha, desse jeito fica mais natural, desse jeito não. Então, a gente tá aprimorando muito a nossa técnica, né? Então, cada dia tem mais novidades, cursos, congressos, que a gente descobre coisas que, lá atrás, ah, era o top do top. Hoje já aprimorou, já não é mais daquela forma que era feito lá antigamente. Mudou bastante, né? Bastante. Agora, é verdade, a doutora Isabela falando, né, sobre o bigode chinês, né, que a gente fala, né, que às vezes é fundo aqui, né? Às vezes a pessoa tem uma pele tão linda, né? Sim. Mas bem caidinha. Eu já preenchi isso no passado. Agora já tô cuidando de outras formas. Mas eu já fiz, fiz preenchimento. Eu não fiz aqui em Morão, eu fiz lá em Curitiba. Ajuda bastante. Mas hoje, tem muitas outras técnicas de sustentar o seu rosto sem ficar mesmo enchendo. Você fica bigoda, né? Então, é chato, é feio. Como tem muita gente, muitos dermatologistas, até mesmo cirurgião plástica, aplica muito butócrime em volta da boca. Vamos colocar uma pessoa, Ana Maria Braga. Ela quase não movimenta a boca. Eu acho que ali é um excesso de toxina botulínica, porque ela não movimenta, né? Então, é tudo parado. Vamos falar assim, é estático. Ela não movimenta a musculatura do rosto. Sim. Fica esquisito, não fica? Fica, eu particularmente, eu não gosto desses resultados artificiais. Existem pacientes que querem esses resultados. Isso que é duro. Tem gente que quer. Não pode paralisar tudo, doutora. É como se eu já passa. Doutora, eu quero que você faça isso, isso, isso. Não é muito. É, mas eu já falo, não, não vai ficar bom, não vai ficar legal. Às vezes a gente faz, assim, pra ficar o mais natural possível. E às vezes a pessoa quer que fique a mais. Mas, realmente, não acho bacana ficar, assim, enchendo, paralisando. Acho que tudo tem que ter bom senso, tem que fazer aos poucos. Por exemplo, um preenchimento labial, você não vai fazer de cara, já vai deixar o lábio enorme. Tem que ver qual que é o problema do paciente, qual que é a queixa. Às vezes nem você vai preencher outro lugar ou vai abordar outro lugar e já vai melhorar os lábios. Então, não resolve só preenchendo localmente os lábios. Agora, quando são muito fininhos, a gente preenche, mas aos poucos, né? E nos primeiros dias, realmente, fica inchado, a pessoa se assusta, mas algumas pessoas, ah, eu quero que igual estava inchado. Não é assim, aos poucos, né? Então, realmente, cada vez mais, vários dermatologistas, vários cirurgiões plásticas estão trabalhando com o embelezamento. Embelezar aquilo que a pessoa já tem. Não é tirar totalmente as rugas, não é tirar totalmente tudo. Se não descaracteriza o paciente também. É melhorar o que ela já tem. Prevenir, né? Que é muito importante. A partir dos 25 anos, já pode começar a fazer alguma coisa. Um botox profilático, toxina botulínica, na verdade, profilática. Então, a gente, assim, tem que buscar realmente o belo, mas sem exageros. Sem ficar totalmente esticada, né? Não é legal, eu não gosto, não acho bonito. E hoje em dia, quase ninguém está gostando mais mesmo. Estou acostumado a ver você todos os dias, né, doutora Isabela? Todos os dias que eu gostei. De repente... Sim, dá muito impacto. Muito impacto, né? Isso que a gente não quer que aconteça. Você falou em toxina botulínica, doutora? Uma toxina botulínica, eu vou imaginar assim. Eu apliquei. Mais uma sobrancelha minha ficou lá em cima, outra lá embaixo. Tem como corrigir? Tem. Existem alguns pontos. Primeiro que, assim, mulheres e homens têm indicações diferentes de localização pra gente aplicar toxina. É mesmo? Então, assim, tem... A gente avalia as sobrancelhas também, e toda pessoa, e a gente vê. A gente quer aquiar um pouquinho mais, a gente quer deixar um pouquinho mais elevada. Então, tem alguns pontos que a gente tem que abordar pra não paralisar um lado e o outro ficar livre pra contrair. E daí acaba acontecendo, às vezes, da sobrancelha levar demais. E se ficar assimétrico, isso pode acontecer ficar um pouquinho assimétrico. A gente corrige. A gente faz a toxina e depois de 15 a 20 dias, que é o efeito máximo da toxina botulínica em geral, a gente pede um retorno pro paciente e a gente corrige, complementa eventuais locais que ficaram um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, assim, não é uma complicação. É uma coisa que pode acontecer porque cada um tem uma musculatura, as pessoas são diferentes uma hemiface da outra. A minha é totalmente. Então, a toxina ajuda nisso também, a tentar corrigir as simetrias. A toxina não é indicada só pra beleza, a gente indica pra paralisia facial. Pessoas que tem também a sobrancelha muito mais elevada do que do outro lado. Existem indicações extrafaciais também pra hiperhidrose, que é excesso de suor. Existem várias indicações. A boca pode ser feita toxina também, não só o preenchedor, mas é lógico, não pode paralisar totalmente, porque a gente tem uma musculatura chamada orbicular dos lábios. Se a gente paralisar demais, a gente não consegue nem falar mesmo. Então, assim, tem como corrigir. Se ficar algum ladinho ali, a gente vai, né, vai corrigindo. Mas, assim, quando é bem feito, assim, dificilmente vai ter uma coisa, assim, muito fora do normal. Não vai ter uma simetria importante. Mas pequenas assimetrias realmente podem acontecer. Daí a gente espera 15 dias do efeito máximo e faz o complemento pra poder corrigir pequenas imperfeições. Se ficar uma sobrancelha levantando um pouquinho mais, a gente dá uma corrigida, tudo. Dá pra corrigir, sim. Tem que ficar natural e bonita. Sim, sim. Mas que as rugas diminuem, diminuem, porque eu já fiz muito. Fica muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que é uma forma de deixar você de bem com a vida. Por exemplo, tá com a olhinha meio caidinha, você aplica uma toxina botulínica, depende, assim, no ladinho do nariz e tal, tal, aqui no ladinho, aqui em cima, dá uma repuxadinha e já fica tudo muito bom. E pessoas também que são, vamos imaginar, ali 25, 30 anos, que não querem deixar marcas de rugas, marcas de expressão que nós falamos, porque nós empinamos o sobrancelha, tudo isso, gente, só prejudica. Infelizmente. Então, você já aplica uma toxina pra não ficar, o Zezé de Camargo é um, né? O Zezé, ele faz isso, pra não marcar a pele dele, ele aplica daqui pra cima. Então, é uma forma de não ficar, eu falo que quebra a pele, né? Ela quebra. Então, daí, às vezes, não tem como, só fazer uma cirurgia prática. Sim, por isso que a gente fala que a avaliação tem que começar lá dos 25, 30 anos, e se já tiver uma musculatura muito forte, que tem gente que o tempo todo fica contraída, aquela cara de brabo, né? E ninguém quer ficar aparecendo com cara de brabo o tempo todo também, ninguém quer marcar. Então, a gente já indica fazer microdoses, não vai fazer, lógico, a quantidade de uma paciente mais velha, mas, assim, já vai fazendo aos pouquinhos, pra amenizar. Hoje em dia, esse trabalho, o conceito, assim, que não se paralisa também totalmente, às vezes a pessoa quer contrair, principalmente as atrizes que querem trabalhar, elas não querem perder a expressão, então elas querem parecer bravas na hora que elas estão ali atuando, mas daí faz um pouquinho pra não ficar também tão, né, brava, não precisa, tem que ficar brava, mas tem que ficar bonita também, né? Então, a gente tem que trabalhar mesmo sempre com, assim, prevenção e naturalidade. A pessoa séria demais, a carrancuda e aquela oposta, que dá risada demais, tá de bem com a vida que a gente fala, né? Não é sempre que tá bem, mas alegre, qual que é o melhor? Aquela que ri mais ou aquela que é séria? A gente fala assim também, tem que também, tem que ser feliz, né? Então, assim, com rugas ou sem rugas, a gente tem que estar bem também de dentro pra fora. O tratamento estético, dermatológico, ele ajuda também a melhorar a autoestima. A gente fala que tem uma amiga, uma dermatologista, colega, que fala sempre nas redes sociais que autoestima é saúde também, né? É claro que, assim, a gente pode ajudar de fora pra dentro, mas de dentro pra fora a pessoa tem que também se sentir bem. Não adianta nada assim ficar toda paralisada e não conseguir sorrir, não conseguir expressar uma emoção também. E tem pessoas também que optam por ficar com as ruguinhas, a gente respeita isso, sabe? A gente sugere, lógico, que tem que melhorar. Eu, como dermatologista, vou querer que a pessoa melhore. Mas se a pessoa também optar por ficar com as ruguinhas ali e ela é feliz, deixa ela ser feliz, entendeu? Acho que tem que ser feliz em primeiro lugar. Mas a dermatologia tá aí pra ajudar também a melhorar a autoestima, corrigir aquilo com naturalidade, né? Mas a pessoa tem que sorrir, tem que ser feliz. Não pode ficar com cara de braba. Braba não, eu já falo que isso aí não pode. Agora sorrir pode, claro, com certeza. Doutora, vamos pra gente encerrar. O que que nós devemos fazer no inverno pra cuidar mais da nossa pele? Porque nós temos o vento, nós temos aquele ar gelado que nós temos que enfrentar na rua, porque não tem como nós colocarmos uma touca, alguma coisa, proteção no nosso rosto todo. Então a gente enfrenta tudo isso. Tem alguma coisa especial que dá pra gente fazer? Tem algumas dicas, né? A gente fala que no inverno realmente a nossa pele fica mais sensível, fica mais ressecada, os banhos tendem a ser mais quentes, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a pele é uma barreira imunológica também. Então se você não hidrata a pele o suficiente, predispõe a infecção, a coceira, aumenta a chance de ter algumas doenças dermatológicas, como dermatite atópica, psoríase. Enfim, o que que a gente dá de principal dica? Tem que evitar ao máximo o banho quente, né? Então teria que ser de morno pra frio, mas assim, a gente sabe que no inverno é complicado, mas tem que tentar não tomar aquele banho fervendo, banhos rápidos. Não usar buchas no corpo, de forma alguma, nem bucha vegetal, nada. A gente não precisa usar bucha no corpo, a gente tem que só lavar, usar um sabonetinho o mais hidratante possível, evitar esses sabonetes antibacterianos em excesso, antissépticos, porque eles ressecam bastante. Então assim, usar o sabonete mais em regiões que precisam mesmo, as dobras, partes íntimas. Hidratar bastante, de preferência logo após o banho. Então, tomou o seu banho, dá uma retirada de leve a umidade e já aplica o hidratante, né? E que mais? E água? Muita, então, as pessoas esquecem de beber a água no inverno. E tem que hidratar de dentro pra fora também, né? Usar hidratantes labiais e não esquecer do filtro solar também, mesmo no inverno, mesmo em tempo nublado, que ajuda também a hidratar e a proteger a pele, do ressecamento, tudo. São as principais dicas, assim. No inverno, se procura tomar mais bebida de álcool porque esquenta. E daí? Como médica, eu não indico beber muita bebida de álcool. É vinho, vinho, vinho. É lógico, uma tacinha, assim, eventual é bom, tudo faz bem, né? É uma tacinha, não é uma garrafa. Pra quem não tem contraindicação, claro, né? Tem todas as condições médicas que não podem, tudo, mas é óbvio. Eu também gosto de um vinhozinho, mas não usar com essa... Eu também gosto. Com esse... Vou tomar vinho, senão a gente vai ter que tomar vinho todo dia, o dia todo, nesses dias frios, né? Verdade, verdade. Mas um vinhozinho é muito bom. Vinho seco e tinto. Faz bem pro seu coração, faz bem pra sua pele, faz bem para as veias também, tá? E eu gosto quando eu lembro. Mas eu sou péssima pra isso. Misericórdia. Como eu não gosto de tomar remédio, eu esqueço até disso. E deveria. É, e deveria, né? Mas eu esqueço, infelizmente. Agora, água, eu sou da água. Muita gente fala assim, aí eu não tomo água nem no verão e nem no inverno. Eu prefiro tomar um chá ou sucos, né? Então eu sempre falo que o melhor de tudo é a água, né? Sim, sim. O melhor é tomar água. Os chás ajudam também, né? A gente são líquidos. Eu gosto de tomar no inverno também. É, dependendo do chá, né? Lógico, os hipertensos não podem abusar de alguns chás que tem muita cafeína. Enfim. Mas a água é, lógico, é a principal bebida pra hidratar, que não tem contraindicação. É a nossa melhor bebida. É a nossa melhor bebida. Bom, nós conversamos um pouquinho aqui, um bate-papo gostoso, descontraído com a doutora Isabela, assim pra vocês conhecerem ela. E é isso, gente. Endereço, telefone, tudo no rodapé do vídeo. Lembrando vocês que ela atende na Clínica Vida, tá? E aqui junto com o doutor Sebastião, a clínica aqui é grande e comporta esses grandes profissionais pra receber vocês aí, então. Que Jesus abençoe grandemente. Prazer em conhecê-la. Muito obrigada. Sucesso e seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Eu vou ficando por aqui, eu vou para o Apoio Cultural e volto já já, porque a promo tem uma grande promoção, uma costelada no domingo. Vamos sair da dermatologia e nós vamos passar pros engordaites agora, tá? Isso é triste, mas é gostoso. Eu vou conversar com o Júnior, volto já.